E agora, um minuto da sua atenção para ficar por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo. Para minimizar os efeitos nocivos à saúde e estimular programas de saúde alimentar, a OMS apresentou nesta sexta-feira uma campanha para ajudar produtores de tabaco a budar de cultivo. A campanha da Organização Mundial da Saúde tem como foco os países pobres da África e da América do Sul. A iniciativa foi lançada a princípio no Condado de Migori, no Quênia, onde 15% dos agricultores já mudaram de cultivo. Ficamos bastante impressionados e positivamente surpresos ao ver tanto interesse do agricultor em mudar. Eles viram que esta é uma alternativa viável, por isso consideram a mudança ótima. O programa da OMS vai conceder microcréditos a agricultores para que salem suas dívidas com a indústria do tabaco e se dediquem a outros tipos de plantação. A agência da ONU expressou preocupação com o fato de que cada vez mais empresas de tabaco se estabelecem em países africanos, onde as plantações de tabaco aumentaram 15% desde 2005. A organização anuncia a campanha alguns dias antes do Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio.